Música Boa Felipe, cara sua, aê! Boa! Estabiliza! Filipe Filipe Boa! Countou! Boa! Aê! Já deu os pontos, Filipe? Filipe Sem errar agora Daí pra frente sem errar Tem a pressão do ombro na cara Vamos lá, gente Bom joelho, Filipe O joelho é barrigo. Ô joelho! Desperta o joelho aí, Felipe. Monta, Felipe. Joelhinho curto, Felipe. Fala, quem vier pra cá, monta de uma vez. Aí, ó, joelho voltando ele. O ombro na cara aí, Felipe. O ombro na cara. Pesado. Boa! Já sabe, Felipe. Já sabe, Felipe. Já sabe. Já sabe, Felipe. Pega! 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 Aperta, Felipe. Pega a gola, Felipe. Aperta, aperta. Pega a gola! Vai pegar! Êêêê! Boa, moleque! Boa! 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 Final, porra! Final! Boa! Boa. transforma! Boa! Brasil! Google conoce. Legal, cara. Thank you for watching. Give this video a like. If you haven't already, subscribe! Hit that button down below And become a member of the Dancete Tuparon